Quantas vezes não dá Aí melhor nem falar Pra ver se somos diferentes Mas se quando no olhar Alguma coisa assustar Pode ser o amor mostrando os dentes E num lugar desse meu futuro Eu vou te encontrar O que acontecerá Na hora a gente vai saber Deixa o tempo passar Dar voltas no mundo Ser possível, impossível Sei que sem esperar Um dia, um segundo Você vai então aparecer Como uma jeca sua Enquanto você não veio e saiu dizer meu bem E que chegou a nossa hora Fiz castelos com o reino Me vesti, me guardei Porque em mim que você mora No lugar desse meu futuro Eu vou te encontrar Eu vou te encontrar O que acontecerá Na hora a gente vai saber Deixa o tempo passar Deixa o tempo passar Dar voltas no mundo Dar voltas no mundo Dar voltas no mundo Ser possível, impossível Sei que sem esperar Um dia, um segundo Você vai então aparecer Como uma jeca sua Deixa o tempo passar Deixa o tempo passar Deixa o tempo passar Dar voltas no mundo Olha a tutti E sobre a gente vai sair Um dia, um segundo Melonder Tchau, tchau.